7 encanas super fáceis pra você fazer no seu clube de desbravadores agora, bora, vai! Fala galera, Ricardo Giglio aqui, canal DBV Mania, pra um vídeo que vai virar tradição agora. Toda vez que a gente voltar de um retiro espiritual, vai rolar um vídeo com dicas de gincanas, brincadeiras pra você fazer aí no seu clube. E assim como foi na parte 1, que foi um sucesso absoluto, gente, são brincadeiras muito simples. Só uma delas que é um pouco mais sofisticada, que você vai ter que montar ali uma estrutura, mas as outras, gente, bolinhas, copinhos, bexigas ou balões, não sei como você fala aí. Tudo isso você tem facilmente pra fazer no seu clube. Bora se divertir. Bora então pro que interessa, várias brincadeiras para o seu clube. Pausa, pausa. Pra você que acha que assim, não, essas brincadeiras, mas ninguém leva a série e tal, vamos voltar à imagem. Eu quero que você repare na concentração da dona Carol. Continua linda do mesmo jeito. Agora sim, a primeira prova são vários copos enfleirados vazios. As pessoas têm que chegar um de cada vez e encher o primeiro copo. A bolinha de ping-pong vai transbordar, você assopra pro segundo copo. Enche o segundo copo, ele transborda, você assopra pro terceiro. E aí vai. Nessa imagem, já tinha enchido os copos. Ela tá fazendo de novo, porque quando a bola cai, volta pro começo, gente. É triste assim. Quando chega no último copo, tem que transbordar e a pessoa assopra. A bolinha caiu, vitória, vai pra próxima prova. Essa aqui, eu disse, é um pouco mais sofisticada. Mas dá pra você fazer com o material também que você tiver. É aquele famoso labirinto. A sacada aqui é que várias pessoas ficam segurando a corda, só pode usar uma mão. E aí tem que coordenar, né? Alguém tem que estar liderando, explicando. É muito divertido, gente. Até que finalmente a bolinha entra ali no círculo central. Não é fácil. A próxima prova muito simples de fazer de novo. Você vai precisar de uma bexiga, algumas bexigas e copos vazios. A pessoa enche a bexiga o máximo que ela puder. E depois, com o ar que sai da bexiga, ela precisa derrubar todos os copos da mesa. A terceira prova é sensacional, gente. Você vai unir várias cordas, coloca um ganchinho. E aí as pessoas têm que pegar esses potes e levar até o outro lado, onde tem uma demarcação. Claro que por trás ali das cadeiras. A grande sacada é que você precisa levar todos os potes, porém, empilhar um em cima do outro. Então é claro que precisa seguir uma ordem correta para que essa torre não caia. Se cair, começa tudo de novo. A próxima prova é essa difícil, gente. Você vai pegar ali pedrinhas que você tiver no local, enumerar essas pedrinhas e vai usar uma balança. E aí você sabe a sequência. Por exemplo, você marca aqui a pedrinha 1, 2, 5 e 6. Somando o peso dessas pedras vai dar 91. Você cria várias sequências, depende do número de unidades que você tiver. E a pessoa tem que descobrir qual é essa sequência, essa combinação, aliás, de pedras que vai dar o resultado que você quer. É muito legal. Como eu disse, é difícil também porque tem que estar testando ainda e voltando. Como vocês viram aí, eu sofrendo. E a última prova, muito legal, você vai precisar de um lençol bem grandão, com vários círculos, tá vendo? E uma bolinha, só isso. As pessoas vão pegar na ponta e tem que levar até um ponto que você marcar. Por exemplo, ali na cadeira. Os grupos, no seu caso as unidades, tinham que dar a volta ali na cadeira. Se a bolinha cai, gente, já era, tem que voltar para o começo. O que aconteceu com esse grupo aí que você está vendo? E ali está o grupo vencedor. Olha que bonitinho, ligeirinhos. O grupo verde, se eu não me engano, ou laranja. Agora não me lembro. Eles venceram. No final, calma, não é só chegar lá. Você precisa acertar a bolinha no copo. Mas eles conseguiram de primeira ali. A prova bônus para a unidade vencedora é arremessar bexigas d'água dentro de um cesto que outra pessoa está segurando. Parece fácil, gente, mas não é. A bexiga aqui, que olha lá, até eu que sou um mestre do arremesso, não consegui dessa vez. Que dor. Mas é possível. Aí está a prova. Muito divertido, ainda mais nos dias de calor. Valeu, André. Obrigado. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado. Aliás, se você gostou, comente para a gente saber. Compartilhe para saber se vai rolar uma parte 3, 4, 5. Isso vai virar uma minissérie de brincadeiras. Porque, olha, não sei você, mas para mim são muito úteis. E eu vou usar com certeza no meu clube. Eu fico por aqui com essa mania de ser DBV. Tchau. Tchau.